Olá pessoal, tudo bom com vocês? Acabou de chegar mais um pedido do Oboticário referente ao ciclo 10 dessa revistinha que tem uma usada na capa. Tinha bastante promoções boas, gente, que dá pra gente aproveitar pra deixar em estoque, pra lucrar um pouquinho a mais, né? Então vamos se ligar aí nas promoções. Então vamos ver o que veio nessa caixa. Tá aqui minha notinha, dividi no cartão em quatro vezes. Vieram sacolinhas, bastante sacolinhas, tá gente? Agora estão vindo todas certinhas com os fundos da sacola, de tanto que eu reclamei, tá vindo agora tudo ok. Então, eu peguei dois Ops, que não estava na promoção, tá gente? Peguei também um óleo corporal da linha Kutze, bem morango e leite. Aí peguei dois gels, gente, antisséptico, que é lançamento, tem 30 gramas eles. Aí eu peguei um na fragrância nuvem e um na fragrância morango e leite. Muito fofo, gente. Eu não quis pedir as capinhas porque eu achei uma coisa assim, desnecessária. É fofinho, é. Mas eu não achei muito útil, não. Aí peguei dois body splash da fragrância nuvem também. Tem 200 ml, gente, eles e a fragrância é muito boa, muito boa mesmo. Peguei um hidratante da mesma fragrância. Peguei um coffee main. peguei um florata em rose. Peguei um egel, que é o novo também. Peguei um quasafire. Aí de brinde, gente, eu ganhei um rolon e gel dute. E ganhei um shampoo suave da linha Boat Baby. Ele é assim. E ganhei também dois sabonetes do Lily. Não sei porquê, gente, eu ganhei esses sabonetes, mas eu amei ter ganhado eles. E já veio, gente, a nova revista do ciclo 11, que inicia no dia 24 de julho e vai até o dia 13 de agosto. Não sei que milagre foi esse, que a central já me mandou a nova revista, né? Que tem o novo lançamento do Malbec Noir, tá, gente? Então, eu vou gravar e deixar aí no canal pra vocês dar uma conferida nas promoções, que tem bastante. Então, se não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra ficar ligado nos novos vídeos. Se gostou do vídeo, deixa um joinha e até o próximo. Tchau!